Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de script para vocês e eu queria mostrar alguns scripts aqui que eu tenho usado com certa frequência, alguns outros eu achei agora, procurando outra coisa, acabei achando esses scripts e resolvi trazer para vocês. Então vamos começar aqui com o que é bem útil, principalmente para você que desenha suas linhas de tendência, suas linhas de suportes, de resistências, para você que utiliza sistemas de trade que vão pintando, repintando, que vão colocando objetos na tela, a verdade é essa, objetos aqui no gráfico e você tem que entrar aqui um por um, deletar, para você que usa bastante Fibonacci, você tem que ficar constantemente repetindo esse processo, os sistemas que vão colocando, por exemplo, setas de compra, setas de venda, enfim, todas essas ocasiões, situações, esse script você precisa ter, ele é urgente para você. E eu estou falando do delete all objects, para você que não entende, o script vai funcionar basicamente como um indicador, só que você só vai rodar ele uma vez, então você roda ele sempre uma vez, inclusive na pasta do MetaTrader, ele vai entrar na pasta de scripts e não na pasta de indicadores. Então o indicador vai ficar rodando constantemente no seu gráfico, a partir da movimentação do preço, o seu indicador vai tendo alguma função ali, diferentemente do script, que a gente vai colocar ele no gráfico, vai dar um ok e vai rodar uma vez. Vocês já vão entender mais ou menos o que eu estou falando, beleza? Mas saiba que isso aqui, tudo que eu falar agora, ele vai sempre na pasta de scripts e não de indicador. Então eu estou aqui no meu MetaTrader da IC Markets, link das corretoras parceiras estão aí na descrição, se cadastrando por lá, vocês me ajudam bastante a criar cada vez mais conteúdo para vocês. Então vamos voltar aqui para a minha situação, fiz meus desenhos, coloquei minhas linhas, tenho as minhas setas e quero tirar tudo isso, quero limpar meu gráfico, quero recomeçar meus estudos, quero recomeçar meu sistema de trade. Você pega esse script que está aqui do lado, delete all objects, e o nome já é muito sugestivo, vou soltar ele aqui no gráfico, pronto, limpou tudo. Posso recomeçar, posso recomeçar meus desenhos, novas visões, enfim, tudo que estava desenhado, ele vai apagar. Inclusive, mudei aqui para o diário, então a gente tem uma setinha aqui, arrasto de novo, pronto, já tirou. Sem a necessidade de ficar carregando meu template de novo, não, só colocar esse carinha aqui que ele já vai fazer essa função. Beleza? Bom, o próximo script que eu queria mostrar aqui para vocês, stop loss break-even, eu abri algumas operações aqui, algumas já faz algum tempo, outras eu já abri hoje mesmo, só para conseguir mostrar aqui para vocês. Então, digamos que eu esteja aqui, é um pouco mais no profit, nem sei se vai dar para mostrar isso aqui melhor para vocês, mas digamos aqui que eu esteja no profit, estou com esse tanto de ordem aberto, quero colocar o meu stop loss no meu break-even. Então, peguei aqui a minha ordem e arrastei meu stop loss. A partir do momento em que eu jogo esse script para o meu gráfico, dou um ok, ele já joga o meu stop loss lá para o meu ponto de entrada da operação. Então, vou fazer aqui de novo para vocês. Imagine que eu estou aqui, o mercado andou, não quero ficar mexendo aqui, então, às vezes a gente coloca, a gente vai mexer aqui o stop loss, acaba não colocando exatamente no ponto de entrada, então, pode ser que você perca alguns pips, alguns centavos de dólar, talvez não seja essa a sua ideia, você quer realmente colocar no ponto de entrada, lá na mosca, é só você vir aqui, arrastar o script para o gráfico, dar um ok e pronto, já vai estar lá para você. Ah, e se eu não posiciono o meu stop loss? Então, eu coloquei aqui o meu ponto de entrada, a minha operação está rodando, mesmo sem estar setado o stop loss no gráfico, posso vir, coloco e pronto, ele já vai jogar para lá, beleza? Então, basicamente é isso que esse script vai fazer, e aí a gente vai lá para o último. Bom, o nosso último script aqui que eu quero mostrar para vocês é com relação a esse sell order 1 aqui e o buy order 1. vou colocar, vou arrastar eles aqui para o gráfico para vocês, e aí eu vou mostrar que ele vai abrir essa janelinha. Perceba que eu não tenho nenhuma operação aberta no gráfico nesse momento, então, nem para cima, nem para baixo, nem pendente. Independentemente se você tivesse, esse script vai funcionar, mas eu só queria mostrar para vocês ali que eu não tenho nenhuma ordem para vocês verem exatamente o funcionamento dele. Então, eu arrastei ele aqui, tem uma configuração aqui de lote, então, eu vou colocar um lote de 0.03, eu tenho um take profit 1 e eu tenho um take profit 2, igualmente eu tenho um stop loss. Então, ele vai me abrir duas operações no mesmo ponto de entrada, o lote vai ser definido por você, o take profit da primeira operação vai ser definido por você, o take profit da segunda operação também, assim como o stop loss. Então, o stop loss, as duas ordens vão ter o mesmo stop loss, o que vai mudar é o take profit e, claro, vai mudar a sua relação risco-retorno. Então, a segunda operação, você vai ter um risco-retorno maior do que a primeira. Então, vou dar um OK aqui. Então, pronto, ele já me abriu duas operações no mesmo nível, no mesmo ponto de entrada, o meu stop loss das duas operações está no mesmo ponto e tem um take profit aqui e um take profit aqui. Então, para que esse script aqui é muito útil? Você está vendo uma entrada, você tem sempre o mesmo padrão de operação, então, você sempre tem, sempre gosta de fazer esse jogo de abrir duas operações, você tem um take profit um pouco mais curto, um take profit um pouco mais longo, o stop loss sempre ali na mesma posição, caso o preço venha contra a sua operação, você sempre tem isso padronizado. A verdade é essa, isso aqui serve para padronizar as suas operações. Da mesma forma que eu fiz com a ponta de compra, eu posso fazer com a ponta de venda. Não vou mudar muita coisa aqui, porque vocês já viram mais ou menos como é que vai funcionar, mas eu posso pôr na ponta de venda, e aí ele vai me abrir aqui. A mesma coisa, só que na ponta contrária. Beleza? Bom, esses aqui são três scripts que eu queria trazer para vocês, tem uns que a gente acaba usando mais, tem uns que a gente acaba usando menos. Me digam aí se vocês gostam de script. Tem muitos scripts para o MetaTrader, eles têm um funcionamento um pouco diferente dos indicadores, como eu expliquei lá no começo. Então, tem uma galera que não entende bem essa diferença, não entende o que é um, não entende o que é outro. Espero que eu tenha conseguido passar sobre os principais pontos sobre isso, mas deixem aí nos comentários que, eventualmente, eu vou ler e vou responder sem problema nenhum. Claro, se eu souber responder a sua pergunta. Beleza? Bom, para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link das corretoras parceiras aí na descrição, como eu falei. Aí na descrição também tem desconto para VPS, em todas as VPS ali, em todos os planos. Dê uma olhada, dê uma conferida, veja que vale mais a pena. Use aí o cupom do canal para você ter 20% de desconto. Beleza? Valeu e até a próxima.